Vamos ao vivo agora com Albert Silva, que chega trazendo as primeiras notícias da polícia, porque, gente, infelizmente, os golpistas continuam aplicando os mais variados tipos de golpes e gente continua perdendo dinheiro. Desta vez, uma mulher perdeu dinheiro aqui em Três Lagoas, mais dinheiro perdido. Albert Silva, fala pra gente sobre esse golpe desta vez. Bom dia pra você. Oi, Ana, bom dia. E perdeu muito dinheiro, viu? Bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência. Pois é, uma mulher de 50 anos, ela procurou a Terceira Delegacia de Polícia Civil pra registrar aí um boletim de ocorrência, porque ela foi verificar o aplicativo de banco dela, né? E ela percebeu que tinha três empréstimos, Ana Cristina, sendo os valores... Olha só os valores, ó, R$ 2.355,00, R$ 7.523,00 e R$ 11.850,00. E além dessas, né, todas essas transferências, tinha também aí transferências em valores menores aí pra diversas contas, né? Pra pessoas físicas. Ela disse que não recebeu nenhuma ligação, mas que tinha uma mensagem no celular dela que estariam, né, avisando aí que estavam tentando entrar em sua conta e que se ela não apertasse naquele link, a conta dela seria bloqueada. Portanto, né, a polícia vai seguir investigando pra ver o que realmente aí aconteceu. O nome dessas pessoas físicas que fizeram, né, que esse depósito foi pra essas pessoas físicas também vão ser aí investigado. Mas o que impressiona, Ana, são os valores, né? R$ 2.000,00, R$ 7.000,00, R$ 11.850,00. Portanto, muito cuidado, muito cuidado mesmo com mensagens, mensagens SMS, mensagens aí no WhatsApp, pedindo pra informar, número de PIN. Tem que tomar muito cuidado porque as pessoas aí estão vacilando, né? Não tomando os devidos cuidados e estão tomando aí muitos prejuízos com esses golpes que vêm acontecendo com muita frequência aqui em Trasagoas, né, Cristina?